Subiu a bola, início de jogo, aqui em Leme o chute é alto, mas não é longo o bastante, vai ter retorno da equipe do Rhinos com o Jeff, o camisa 13 tenta achar espaços, escapa dos primeiros dois marcadores, vai buscando a lateral, é derrubado, próximo ali da linha de 25 jardas, e é da onde... Veio o snap para o camisa 16, entrega para o jogo corrido com o Finex de novo, vai tentando o avanço, já tem a primeira descida, ainda está de pé, girou ainda, o camisa 32, a bola escapou, a arbitragem já tinha paralisado, primeiro... Catullo, posicionado para o passe, a camisa 16, entra no pocket, vai tentar resolver ele mesmo, vai avançando, camisa 16, primeira descida e muito mais, vai avançando, Catullo pisou fora a segunda arbitragem, mas é primeira descida... Chama o snap, o snap é um pouco alto, mas ele consegue ficar com ela, vem o chute, o chute é alto, a bola viaja bastante, o Shelly já faz o sinal que não vai retornar, mas agora fica com ela, vai buscando espaços, o camisa 9 tem a lateral, sai de campo... Veio o snap, Caravita, agora posicionado para o passe, olha para a esquerda, faz o passe longo, interceptado pelo Natan, o camisa 21 vai tentar deixar espaços, tenta achar bloqueadores, sai de campo... Posse de bola para a equipe do Rhinos... Catullo, posicionado para o passe, a pressão chega, ele vai tentar entrar no pocket e vai ser sacado... Sacado pelo Alarcón, camisa 92, é quarta descida... Vem o snap, o snap é bom, vem o chute do lustoso, o chute é bloqueado... O chute é bloqueado, a bola vai indo até a endzone... A equipe de Rio Preto só segura a bola para garantir... Veio o snap, Caravita, entrega para o jogo corrido com choque, vai buscando a lateral, camisa 5, acabou escorregando... Quarta descida... Catullo, posicionado para o passe, faz o passe no meio, passe completo com o Paulinho... Primeira descida, move as correntes... Catullo, entrega para o jogo corrido com o Finex, vai tentando achar espaços... Vai avançando, camisa 32, quebra vários tecos, ainda está de pé, agora é derrubado... Recebe o snap, camisa 16, posicionado para o passe, a pressão chega, ele vai tentar entrar no pocket e vai ser sacado mais uma vez... Aparece... Catullo, posicionado para o passe, tem um pouco mais de tempo, faz o passe na direita, passe completo com o Ceia... Vai chegando perto da marca da primeira descida, ele é derrubado... Aguardar o posicionamento da arbitragem, first down... Catullo, posicionado para o passe, olha para a direita, faz o passe... É passe completo com o Ceia... Vamos aguardar ali o posicionamento da arbitragem... Não teve o avanço necessário para a primeira descida... Então vai ser uma quarta ali para duas, três jardas... Ficou no limite ali... Veio o snap, o snap é bom, vem o chute do Lustosa... E está lá dentro... Três pontos... Para a equipe do Rhinos... Placar inaugurado aqui em Leme... 5 e 33... Restando... Veio o snap, caravita... Caravita... Fica com a bola, camisa 10... Faz o passe curto, é passe completo com o Thales... Ele é derrubado ali na linha... De 45 jardas... É a primeira descida... Caravita... Posicionado para o passe, camisa 10... Faz o passe longo com o Thales... É passe completo... Tão... Tão... Rio Preto Valles... Tem uma falta... Snap... Snap é bom para o Valente... Vem o chute... E o chute está lá dentro... Extra point confirmado... 7 a 3... Catulo... Entrega para o jogo terrestre de novo com o Finex... Vai tentando achar espaço... Chega bem a marcação... Mais uma vez estava na bola ali o Thailan... Ele é derrubado... Caravita... Posicionado para o passe... Faz o passe pelo meio... Interceptado pelo Natan... O camisa 21 vai retornando... Tem mais bloqueios... Vai avançando... Colocado para fora... Na linha de 21... Jardas... O snap para o camisa 16... Posicionado para o passe... A pressão chega... Ele vai tentar... Escapar da marcação... Escapa do primeiro... Não do segundo... A jogada... É paralisada... Chegou na bola... Camisa 19... Camisa 19... É terceira... Vem o snap... O snap é bom... Vem o chute do Lustosa... E não é bom... Não consegue os três pontos... Caravita... Fica com a bola... O camisa 10... Faz o passe curto... É passe completo com o Mendes... Vai tentando achar espaços pelo meio... Ele é derrubado... Pelo Rocha... Tem um ganho ali... Tem uma movimentação antes da jogada... O camisa 10 entrega a bola para o Mendes... Vai buscando a lateral... Camisa 15... Vai chegando na marca da primeira descida... Ele vai ser derrubado... Catulo... Posicionado para o passe de novo... Olha para a direita... Passe completo com o Ceia... Primeira descida... Catulo... Entrega para o jogo terrestre com o Finex... Mais uma vez bate na parede... Mais uma vez busca espaço pela lateral... A marcação chega... Ele vai ser derrubado... Perde Jardas ali... Vai ser segunda descida... Estava na bola agora... Defesa de Rio Preto... Já posicionada... Ataque do Rhinos... Tentando a virada... Catulo... Fica com a bola... O camisa 16... Entra no pocket... A pressão chega... Vai tentando escapar... A bola está viva... Recuperada... Pela equipe do Valles... Caravita... Fica com a bola... O camisa 10... Faz o passe... Passe completo com o Igor... Primeira descida... Foi pronto... Caravita... Entrega para o jogo corrido com o camisa 41... Não... Fica com o Caravita... Vai tentando o avanço... Ainda está de pé... Agora ele vai ser derrubado... Derrubado ali na linha de uma jarda... Segundo a arbitragem... Então vai... Entrega para o jogo corrido com o Alvarenga... Alvarenga... Testão... E o Preto Valles... Veio o snap... O snap é bom... Vem o chute... E está lá dentro... O extra point confirmado... 14 a 3 é o placar... Catulo... Posicionado para o passe... Olha para a esquerda de novo... É passe completo com o Ceia... Primeira descida... Vai avançando... Camisa 11... Ele é colocado para fora... Avança até ali... Catulo... Entrega para o jogo corrido com o Finex... Tenta escapar do primeiro... Ele é derrubado... Já parou tudo... Perde... Jardas... Ótima ação da defesa de Rio Preto... Catulo... Fica com a bola... Camisa 16... A pressão chega... Sacado... Catulo... Posicionado para o passe... A pressão vai chegando... Se move para a direita... Faz o passe no meio... É passe completo... Com o Toquinha... Catulo... Posicionado para o passe... Olha para a esquerda... A pressão chega... Tenta esticar a jogada... Vai para a direita... Já tem falta... Vai tentando o avanço... Fica próximo ali da marca da primeira descida... A bola está viva... Vamos... Recuperado pela equipe do Bailers... Vai retornando o Colossus... Passa da linha de 20... Da linha de 10... E vai... Pro... E vai... Tenta... Tenta... E preto o Bailers... Caravita... Fica com a bola... Camisa 10... Faz o passe curto... É passe completo com o Mendes... Escapa do primeiro... Escapa do segundo... Primeira descida... Sai de campo... Camisa número 15... Move as correntes... É... First down... Eu snap com a camisa 10... Posicionado para o passe... Olha para a direita... É passe completo com o Murilo... Ele é derrubado... Pelo Manuchelli... Catullo... Posicionado para o passe... Com a camisa 16... Se move para a direita... Para tentar achar alguma opção... Vai tentar o passe pelo meio... É passe completo com o Ceia... Busca o meio do campo... Escapa do primeiro... Já tem a primeira descida... Vai avançando... É derrubado na linha... De 45 jardas... Catullo... Posicionado para o passe... A pressão chega... Vai tentar entrar no porte... Vai ser sacado... De novo... Sacado... Turnover on downs... Posse de bola... Para a equipe do Bailes... ...A importação ali... Antes da jogada... Do Murilo... Caravita... Posicionado agora para o passe... Faz o passe no meio... O passe é desviado... E o passe é completo... Consegue a conexão com o camisa 81... Já está paralisado pela arbitragem... É primeiro... Primeira descida... Caravita... Posicionado para o passe... Faz o passe curto... Passe completo com o choque... Vai tentando achar espaços... Abaixou a cabeça... Tirou ali o leleco da jogada... Foi colocado para fora... Mas não... É a movimentação de esta jogada... Caravita... Posicionado para o passe... Olha para a direita... Passe completo com o Tales... Vai tentando escapar da marcação... Escapa de dois... E vai... Para o... Passe... Não... Rio Preto Vailers... Tá... Veio o snap... Snap é bom... Vem o chute... E está lá dentro... Extra point confirmado... 28 a 3... Para a equipe do Rio Preto Vailers... E a movimentação do Finex... Catulo... Posicionado para o passe de novo... Entra no pocket... Tenta achar alguma opção de passe... Faz o passe... Logo com o Sartori... Interceptado pelo Schellen de novo... O Camisa 9 vai tentando achar espaços... Vai tentando retornar... Coloca o Tony no chão... Vai avançando o Camisa 9... Passa do meio do campo... Sai... Pela lateral... Vem aí para... Fazer as últimas jogadas da partida... Entrega para o jogo terrestre com o Vini... Ele vai ser derrubado... Pelo Rocha... Arbitragem já tinha paralisado... Antes da... E... Arbitragem já paralisa tudo... Final de partida... Final de jogo... Joaquim Leme... A equipe... Do Rio Preto Vailers... Está na final... Da série Diamante... 28 a 3... É o plano...